Essa casa vazia Paredes não falam mais aqui nesta sala Quantas vezes te amei Mas o que não me aparta é a saudade do quarto Nosso ninho de amor E o que marcou o seu cheiro É o resto no banheiro do shampoo que sobrou Ela está em ruínas assim como eu estou Paredes apodrecendo E eu morrendo de amor O teto tá desabando E eu bebendo e chorando Desde que me deixou O cupim vai comendo a sua estrutura Enquanto a solidão foi me levando à loucura Casa velha é o fim Ela levou um pedaço de você e de mim Essa casa vazia Ainda mora um sonho Que um dia sonhei Essas paredes não falam mais aqui nesta sala Quantas vezes te amei Mas o que não me aparta é a saudade do quarto Nosso ninho de amor E o que marcou o seu cheiro É o resto no banheiro do shampoo que sobrou Ela está em ruínas assim como eu estou Paredes apodrecendo Eu morrendo de amor O teto tá desabando E eu bebendo e chorando Desde que me deixou O cupim vai comendo a sua estrutura Enquanto a solidão vai me levando à loucura Casa velha é o fim Ela levou um pedaço de você e de mim Casa velha é o fim Ela levou um pedaço de você e de mim